Quem acha que vai dar merda grita sangue? Sangue! Forma que começa a gritar segundo eu Mas sabe que vocês se enfrentam direito Vem que aqui explana os bagulhos Nome é discórdia Vai! Solta a mão DJ Nath MC se tiver presente Vai no palco Geral Família Todo mundo fala pro alto Lembrando que ele está passando Levanta a mão, que é ruim aí na porra do bagulho Rou! 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 Aí! 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 Ei! 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 Aí! Ei! Ei! Aí, Renato! Eu vou descarreglar o seu trem E mesmo de turma cê não vira ver bem Só que rimando eu mando bem Isso daqui é quem é melhor Rime não é quem mais alguém Dependente do que é ou do que você vai ser Isso é hip hop e acredito em você Só que essa é a lei Se aqui quem manda mais Isso daqui não é guerra Estamos em prol de paz Ou só vou te atacar Provar que você é rude E eu vou te matando Só com a minha atitude Disposição Muitos falam que tem Mas não tem Por isso no começo do round Eu disse que aí não é o seu trem Salei que descarrilhava E eu provo nas palavras e atitudes Só pra te provar que rimando eu sou mais rude E aí Renato Polêmico Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Que que nós quer ver? Sangue Você descarrilhou o meu trem Sabe o momento que eu não tô sozinho Você descarrilhou o meu trem Foi assim que eu trilhei um novo caminho Você tá ligado que eu truta que eu pato o fritali agora que eu vou além Mano Sabe que eu vou fazer no fritali o seu flow aqui não convém Mano Você quer paz sim Só que tá ligado que eu vou adiante Eu tô guerreiro, tô em busca da paz Só que a guerra tem que vir antes Tá ligado? É meu truta Sabe que eu já tô pronto Mano Vai vendo na fita Que aqui não tem desconto Mano Você acredita em mim? Então você pode crer Já que você acredita em mim Eles acreditam que eu vou fazer merecer Você tá ligado? É meu truta Aqui tô nessa conduta Eu acho que eu fui superior nessa disputa Primeiro round Quem gosta das rimas do forma que faz barulho? Barulho para as rimas do Renato Jurados 3, 2, 1 Renato 1 a 0 Sorta lá DJ Jerão como o outro Aê Uou 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 Ei Ei Ah 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 Ei 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 Mano Vale versus aldeia Eu acho que eu matarei bem Sinceramente parça Então eu vou falar o que me convém Aí Tá ligado? Eu não sou freguês Mas esse ano é meu Então eu mesmo vou fazer Minha vez Aí Tá ligado? Essa que é a verdade Correndo com as próprias pernas Que nas próprias oportunidades Eu sou guerreiro de fé Eu tô aqui o ano inteiro Batalhando de sexta em sexta Sem ser um perrequeiro Sinceramente parça Essa que é a verdade Transmito energia em forma de positividade Pra fazer um freestyle Eu sempre fui real Não ganha o melhor Ganha o mais leal Eu já ganhei meu É isso que me convém Você sabe que é freestyle? É isso Eu vou além Você é bom Te reconheço como um guerreiro Te reconheço como MC Mas não te reconheço como um MC verdadeiro Tá bom? Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Quero ver Sanker Quero ver Quero ver Sanker Olha só Aqui eu sou MC Você ganha como um leal Então chama o Harlow e o Kairi Aê meu mano E aqui você é de certa Você ganha como um leal Primeiramente Você é um merda E essa aqui a visão É como um perrequeiro Vale versus aldeia Seu papo foi verdadeiro Você perdeu pro cante E eu falo é o seguinte Eu tenho o cantinho do vale Desde 2015 Ei Você morre truta Você tá ligado Agora eu te mato Com o verso improvisado Não tá como o perrequeiro Não tá como o perrequeiro Toco a tono nessa porra Sigo como o maior campeão E mais verdadeiro Tudo isso faz um pouco Vamos lá Vamos lá Barulho para cima do Renato Barulho para cima do Fire Mike Tá bem parecido Renato O que é dessa fita decidida No terceiro round Jurado Jurado 3, 2, 1 O que é dessa fita